Olá pessoas, tudo certinho? Meu nome é Rúbia e hoje vou trazer para vocês resenhas dos nostálgicos, vamos dizer assim, brilhos roletes da Avon, que vieram com novas formulações, com novas texturas, voltaram com menta, que era um clássico da época, e as questões dos roletes de brilho, então vamos ver se essa nova versão agradou o pessoal, bora lá conferir? Olha de novo para o brilho rolete e relançamento da Dona Avon Color Trend, ele está cheio de novidades, fórmula turbinada com óleo de coco e vitamina E, novos cheirinhos deliciosos, tampa e embalagem com material reciclável, seis cores com acabamento glossy em duas versões, com e sem glitter, pode ser usado sozinho ou por cima de outros batons, e o menta, queridinho, está de volta. Aqui eu vou fazer a comparação com o brilho rolete que eu já tinha de framboesa, né, a embalagem antiga, o brilho rolete antigo da Dona Avon Color Trend. Os preços variam de R$13 a R$17 cada brilho rolete. Gente, então temos aqui, tá, eu não trouxe todas as cores, tá, até comprei, acho que demais, tá, porque eu não sou muito do gloss, sou mais do batom, gosto de uma textura que dure mais ao longo do dia, né, a gente sabe que gloss, dependendo da textura do gloss, assim, você falou, ele meio que some, né, mas vamos ver como é que se comporta. Eles voltaram com o clássico menta, né, gente, que era um queridinho que muita gente gostava lá, bem no comecinho de Dona Avon, né, então ele está aqui, ó, meio esverdeadinho, assim, para lembrar a questão do menta, né. Aí eu peguei um de brilho, eu até trouxe um aqui para comparar, que eu acabei comprando, faz o quê? Uma ou duas campanhas atrás, tá? Gente, esse aqui é o framboesa, esse aqui é a versão antiga, e esse aqui é o uva lovers. Mas a questão de glitter do antigo tem muito mais glitter que esse novo, tá, gente? Bem mais. O glitter é coloridinho e tudo, mas eu acho que na versão antiga ele vinha mais glitter, tá, gente? E também a questão do pigmento, tá? Tudo bem, esse aqui é framboesa, mas o de uva ele deveria ser um pouquinho mais roxinho, né, gente? Porque eu acredito que não vai aparecer nada nos lábios, tá? Tenho quase certeza disso. E os outros dois que eu adquiri foi o docinho de coco e o drink de amora, tá? Que é parecido até com framboesa, só que não tem glitter, tá? As embalagens que eu expliquei para vocês que vem nessa aqui, o branquinho, são os que não tem glitter. Glitter, eita, os que tem glitter vem na embalagem roxinha, lilás, tá, gente? Então, vamos lá, né? Vamos, deixa eu passar primeiro um lenço umedecido para tirar a base aqui e vamos ver se aparece alguma coisa, se é bacana esses brilhos labiais. Então, gente, o primeiro que eu vou testar é o docinho de coco, ele é super transparente, tá? Eu acredito que ele só vai dar um brilho mesmo nos lábios. Já tirei a clica na base que tinha. E vamos, né, na aplicação. Hum, cheirinha gostoso. Tem um cheiro bem marcante de coco. Eu acho que o mais bacana e mais nostálgico mesmo é a questão do cheiro, gente. Ele é bem pegajosinha. Ele é um estilo de gloss, daqueles gloss mais antigão, tá, gente? Mas ele não fica grudento, fica aquela babeira, sabe? Ó, gente. Docinho de coco. Bem transparentezinho, só... Só um brilhinho nos lábios. Esse aqui é bacana, talvez, usar com outro batom, né? Eu, como vocês sabem, né? Eu gosto de um negócio que dura mais, um negócio mais marcante, que tem uma cor, né? Então, pra mim, é só um... Isso aqui é muito bom pra você carregar na bolsa, assim, tipo... Tá um dia um pouquinho mais fresquinho, que você não quer que o seu lábio fique rachado. Ou só pra, né, passar alguma coisa ali nos lábios. É legal. É nostálgico, né? Como eu falei. O que vale é pela coleção nostálgica que ele traz pra gente. É bacana, tá? Mas vamos lá, né? Gente, agora eu vou aplicar o clássico que aumenta a queridinha, tá? Esse eu gostava muito. Esse de morango eram uns clássicos que eu amava quando eu comprava coisas da Avon. Ai, o cheiro dele é muito bom. Vale pelo cheiro, tá? Mas assim, pigmentação, né, gente? Zero. Ai, que delícia! Ele dá aquele ardidinho, sabe, da menta? Hum! Parece que você acabou de escovar os dentes. Ó, gente. Assim, eu não consigo nem ver uma nuance, sabe? Porque, ó, aqui a gente consegue ver um tom meio esverdeado, assim, né, gente? Mas aqui, ó, eu não consigo ver isso nos lábios. Ele ficou muito parecido com o outro que eu passei. Só mesmo deu brilhinho. É confortável. Como eu falei, é gloss, né, gente? Mas é aquele gloss que não fica... Quando você fala, fica aquela baba do gloss. Tem gloss que é assim, né? Não, ele é bem confortável. Esse de menta, ele dá aquele ardidinho da menta, tá? Acho que é o mais... O que eu mais queria, sabe? Sinceramente. Se fosse pra escolher, era o que eu escolhia, tá, gente? Vamos ao próximo, tá? Que é o último sem glitter que eu adquiri, que é o drink de Amora. Vamos lá. Ah, quando eu faço... O lenço amedecido, eu só ainda consigo ver um resto de base. Não consigo nem ver cor do produto em si. Eu acho que eles deveriam vir com uma proposta... O mais legal é limpando a boca e falando com vocês, né? Eu acho que eles deveriam ter trazido uma proposta, tipo um lip tint, sabe? Eu acho que ia ser mais bacana, assim, essa... Opa! Essa volta do... É gloss, né, gente? Tudo gruda na... Vamos para o último sem glitter que eu adquiri. Hum, o cheiro desse aqui também é maravilhoso. Mas eu quero cor, gente. Não tem cor. Ó, olha como ele é escuro aqui e aqui não aparece nada. Assim, tem uma corzinha, assim, lá... Lá no fundo, tá, gente? Mas, ó... Ai, mas o cheiro dele é delicioso, tá? Drink de Amora, eu falei, né? Drink de Amora. O cheiro, ele com o mento, acho que são os que têm um cheiro mais gostoso. Mas cadê a cor, gente? Não podia ficar um pouquinho mais, né? Dá uma coradinha, gente? A gente fica meio apagado, assim, ó. Vocês não acham? Vale pelo cheiro, tá? Mas, ó... Começa a grudar as coisas do... Tá bom! Vale pelo cheiro, mas a decepção da cor veio. Tá, gente? Ó. Podia ter um pouquinho mais de cor, né? Agora, eu vou aplicar o único de glitter que eu trouxe aqui pra vocês, tá? Que é... O Uva Lovers, tá? Ainda nem que eu não comprei tudo. Não sei quantos ou mais tinha. Depois eu coloco lá pra vocês certinhas informações. Mas... Eu não lembro. Mas tinha vários que eles transferam. Tem algumas edições limitadas, né? Tá, esse é o Uva Lovers. Esse é a versão com glitter. Eu gosto. Nossa, o cheirinho de uva é bem marcante. Gente, o meu negócio tá soltando o felpa. Não é do... Olha lá. Nossa, mas o glitter também é uma miséria, né, gente? Podia ter mais glitter nesse aqui, né? Ah, talvez eu tô só reclamando, gente. Mas é verdade, gente. Hum. Esse com glitter, ele parece mais emoliente, tá? Hum. Não é que... Ele é mais emoliente que o sem glitter, tá? Mas cadê o rostinho, gente? Podia ficar, né? Dá uma corzinha aqui pra ajudar a nós. Eu achei que ficou tudo do mesmo. Não sei vocês. O que vocês acham? Gente, comparar isso aqui com esse... Eu vou até passar pra mostrar pra vocês. O antigo. Ó. Olha quanto de glitter tem esse antigo. E o miseric é esse aqui. E assim, quase não aparece o glitter aqui nos lábios. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ah, vão. Que miséria, hein? Vocês podiam ter caprichado mais. Eu vou tirar e vou aplicar esse antigo só pra ver se dá muita diferença. Pra mostrar pra vocês. Já que é pra gente comparar, né? Vamos já aproveitar e comparar. Nossa, a boca já tá... Pedindo a régua aqui. Esse aqui é o antigo, é o framboesa, tá? Ai, vou tirar. Ai, que... Gente. É isso que eu tô falando, ó. Tá vendo? Tá vindo a cor. E eu acho que tem que condizer com o produto. Não sei vocês, tá? Hum. E eu sei que eu sinto os glitter, tá? Tô sentindo. Porque tem, ó, os glitter. Ó, gente. É isso que eu tô falando, ó. Essa é a versão antiga, tá? Não se empolguem. Ó, versão antiga. Não é a nova, não. Ó, tinha que vir uns brilhozinhos assim, gente. A textura é bem... Só que esse aqui eu sinto mais o glitter. Porque tem mais glitter também, né? Comparado com esse novo aqui, gente. Olha. Ó, ele brilha muito mais. Tem muito mais partícula de brilho. Você vê ali os glitterzinhos. E tem cor, né, gente? Ó, framboesa. Tem cor. É isso que eu esperava desses novos roletes. Não sei. Me decepcionei. Não gostei muito, não. Não sei vocês aí. Ó. Eu queria isso aqui. Tem o gostinho da framboesa que dá vontade de comer, né, gente? Mas é que é porque eu tô decepcionada, gente. Eu queria assim, ó. Ó. Eu vou até terminar assim. Indignada com os outros brilho rolete. Assim, gente. Já vou dar minhas considerações. O meu preferido é o menta. Já era antigamente, bem antigamente. Não sei por que que tiraram e agora voltaram com ele. Porque ele era um clássico. Muita gente amava o menta, tá? Ele era... Não sei vocês se vocês gostavam de usar esses tipos de brilho rolete nos lábios. Se vocês gostavam do menta ou qualquer outro sabor, vocês coloquem aqui nos comentários, tá? Mas, gente, isso aqui era um clássico. Tinha que ter, sabe? Pelo menos um roletezinho desse necessário na sua bolsa tinha que ter. E não sei por que que tiraram tanto tempo e agora voltaram com ele. Acho que, por ele ser menta, tudo bem, pode ser uma cor assim mais transparentezinha. Porque fica meio esverdeado e fica meio esquisito, tá? Não sei se ia ficar legal. Mas é o melhor que tem. Porque ele dá aquela sensação de... Aquela coceguinha, sabe? Quando aumenta o lábio, produtos que você passa pra aumentar o lábio. Ele dá essa sensação, esse geladinho nos lábios. E, pra mim, é o melhor que tem, tá? Em questão de cheiro, do saborzinho que fica nos lábios. Só acho que ele deveria ter uma pigmentação, assim, incondizente com ele, sabe? Pra ele ter um glamour um pouco maior, sabe? Mas é um clássico que eu amo. Foi o que eu mais gostei, tá? Foi o que eu mais prefiro. O de glitter, gente, sério. A nova versão me decepcionou horrores. Não gostei. Não tem pigmentação. Quase não tem glitter. A única coisa que deu certo é a questão do cheirinho, sabe? Que nem esse aqui é o de uva. Tem um cheiro bem marcante de uva, tá? Mas não é aquele cheiro, assim, que, nossa, que delícia, que maravilhoso. Poderia ter um cheiro de babalu. Aí ia ser perfeito, eu acho. Mas não... Aí ainda que eu comprei só um, graças a Deus, né? Porque se eu tivesse comprado os outros, eu acho que eu tinha me arrependido mais ainda, tá? E esses outros dois aqui, sem glitter, esse aqui é um brilhinho pros lábios, tá? Só que, assim, eu não sou muito fã do cheiro de coco. Aquele cheiro de coco muito marcante. E ele tem bastante, tá, gente? Então, se você já não gosta daquele cheiro de coco muito forte, talvez você não vai gostar desse rolete, tá? E esse aqui é muito bom, drink de amora. Só que eu queria essa pigmentação nos meus lábios. Eu queria esse tinte aqui nos meus lábios. E não veio, não apareceu. Nem teve cor, na verdade, né? Ficou tão apagado que não me impressionou. Então, não, sabe, me decepcionou muito. Como eu falei, esses aqui, por mim, não teria comprado, tá? Não precisaria, porque não recompraria, porque não me agradou, sabe? Não gostei. E o único que eu teria de novo é o clássico menta, que eu gostei dessas características dele na minha boca. Mas eu acho que ele deveria ter um tchan, né, gente? Ele, por si só, já tem o tchan, como eu falei pra vocês. Mas talvez, assim, pra chamar mais atenção, pra voltar com tudo, sabe? E prefiro os antigos, tá? Se você tem ainda, você consegue adquirir os color trends, roletes antigos, aproveite, porque eles têm pigmentação. Têm mais brilho e são mais, ó, ficam mais bonitos, assim, de aspecto nos lábios, tá, gente? É isso, essas minhas considerações, tá? Espero muito que tenham gostado. Infelizmente, pra mim, não deu, tá? Como eu falei, fica só um medo. O resto é resto, tá, gente? Espero muito que tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no meu canal, tá bom? Um super beijo e até mais. Tchau, tchau!